. 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 Levantado contra a tua vida Uma hora vai conversando com o Senhor Outra hora está falando mal da sua vida Sabe por que, igreja? Se você chegar em Deus e falar assim Deus, Deus só quer dizer isso, isso, aquilo Deus não vai se dar agora Mas no momento certo é que vai Comer na sua vida Sabe por que, igreja? Porque eu sei que tem pessoas aqui Que o coração se encontra machucado Que só Deus do céu O coração, a alma se encontra gemendo Mas é assim mesmo, igreja Sabe por que? Porque a palavra do Senhor foi de ser bem Que o Senhor falou Não serei faz, me servi Não é faz, não serve não, Senhor Mas sim é de bom nome Sabe por que, igreja? Quando você vem à casa do Senhor Por fim, você vai Você vai voltar na mesma Na sua casa, a mesma coisa que você veio Agora, se você me Falar assim, Deus Hoje eu vou ir lá pra ti servir, Deus Hoje eu vou ir lá E deixar o Senhor me usar Seja da maneira que o Senhor quiser Eu vou deixar o Senhor me usar Agora, Deus está em igreja Você sabe por que? Mariana, por que você está falando isso? Eu tenho meu filho jovem No mundo das grandes igrejas Deixa eu te falar Eu também sou jovem Não é fácil Você fala assim É, Maida Você está nova em igreja É fácil você subir Você pode se altar E pregar em igreja Não é fácil As pernas vêm As calunas vêm O coração vem Você fala assim Ah, você está na igreja Está na hora Você também levanta Com quem está na igreja Sabe por que, igreja? Porque o mundo da hipótesia não oferece nada A melhor coisa que tem É quando você vem pra casa do Senhor Está no caminho do Senhor E está na posição que Jesus te colocou Sabe por que, igreja? Porque quando Jesus voltar Você vai estar lá no céu cantando Santo, Santo, Santo É o Senhor Sabe por que, igreja? Quem fica aqui Vai dando a choro, dor E vai estar no lugar Onde que o fogo nunca se apague Enquanto se você tiver Deleu a Jesus Você vai estar no lugar Onde que não vai existir mais Dor, desdê, da choro Você vai estar Naciando com o Senhor Mas você pode pensar assim, Maida Eu não sou igual Davi Como que você é igual Davi Não está contra a dor Sabe por que, igreja? Deus não quer pegar Quem é grande Deus não vai levantar Quem é o maior Deus vai levantar Um menor Para se tornar maior Você pode ver Uma criança Agora está pequena Ela vai crescer Ela vai ficar grande Não vai? Ela vai crescer A fase de crescimento Assim somos nós A obra de Deus A gente vai ter Fases Para crescer Eu não sei É Você pode Para cima Mas como que acontece isso? Deixa eu te explicar Uma coisa Você pode olhar Para um lado E para o outro Você pode olhar Para a rua Que está movimentado Você falava Que isso tem a ver Quando nossa vida Está com Jesus Ela fica alegre Fica contente Mas você vai falar Sabe por que eu não aceitei Sobre É a gente ter a minha mãe Cantando comigo Louvando comigo Bem-lhe Dê o nome do Senhor Mas como que eu posso Realizar esse sorte? Descansa do Senhor Entrega na mão dele Mas você pode Conversar com o Senhor E falar assim Senhor Eu estou precisando Diz o disco agora Deus não vai te entregar agora Sabe por que? É a igreja Eu vou te dar uma explicação Se você pedir Deus um carro ouço Ele vai te dar Se você pedir Deus O que você mais deseja Na sua vida Ele vai te dar Você pode pedir Eu te dar tudo hoje Aí você vai fazer o que? Vai esquecer de Deus Vai curtir o seu carro novo A sua casa nova Então Deus avançará Primeiro eu vou fazer Passar pelo deserto Aí você fala assim Maíra vai ver esse deserto Com o cacau Sabe por que? Igreja Porque às vezes Na hora que a sua mente Está perto E a gente tem você Por muda Aí Deus fala Não eu vou subir de novo Falei por que? Igreja Está doendo Adora Está difícil Adora Está com os meus calejados E está doendo Adora Bendiz é o nome do Senhor Fala Deus Santo Santo É o nome do Senhor Deus Não está difícil Bendiz é o nome do Senhor Meu filho Está roubando minha droga Mas eu sei Que o Senhor vai salvar Glória Glória a Deus A Deus Ele quer saber Sabe por que? Porque Eu sei que tem muito jovem aqui Quando eu falo assim Olha esse grande jovem Eu vi o Coral de Jovem cantando E eu imaginava o meu filho aqui cantando também Mas você fala assim Maí Eu não sei como Buscar mais Eu não sei mais Sabe por que? Meu filho está difícil Eu vou parar de buscar Pela vida dele Entendeu? Sabe como você mesmo Abundiçou a tua casa? Porque você pode ter um filho Que estiga só o sangue No cordeiro Ainda você Que não aguenta Você vai lá e termina de estigar Em cima dele Aí Sabe por que? A casa que está surta Jesus não vai ficar A casa que você amaldiçou Jesus não vai ficar dentro Sabe por que? Porque você pode falar assim Maí Mas eu não sei mais Não Eu queria tanto Que a minha casa Não vai ficar em comunhão Com Deus Eu queria tanto isso E quer dizer Mas sabe por que? Tudo tem o seu tempo Tudo tem a sua honra Nada no meu tempo Nada no seu tempo Sabe por que? Igreja Mas você pode olhar pra mim E falar assim Maí Mas olha onde você está Eu posso falar Não, igreja Doeu até me chegar até aqui Também Não foi fácil Só que eu sabe O que eu passei na minha vida Sabe por que? Igreja Você pode falar Maí Imagina o meu filho Aí nesse altar Ei Espera só mais um pouquinho Porque esse tempo Está chegando Aguenta só mais um pouquinho Porque essa hora Está chegando Mas olha onde você pode olhar E pensar assim Nossa Imagina o meu filho Com uma briga Ele vai estudar Assim Mãe Sabe por que? Você pode falar assim Também Imagina o meu filho Bem dizendo o nome Com o Senhor Imagina o meu filho Irmão Pregando a palavra Do Senhor Imagina o meu filho Imagina o meu filho Imagina o meu filho Igreja Tudo tem um santo Sabe por que? Nada vai mudar Na vida do seu filho E da sua filha Se você consola A cidade de Jesus Sabe por que? Igreja Não é por força Nem por violência Que ninguém Sem virar o Senhor Sabe por que? Porque se você Força o teu filho Aceitar Jesus Ele não vai querer Ele vai continuar Da maneira que ele está Agora se ele sentir Que se Deus tocar ele Ele sentir de coração Aceitar Jesus Aí já é outra coisa Mas não se fala Mariana Eu não aceitei Jesus Eu já reconciliei Mas será que você Está na posição Que o Senhor Te chamou? Será que você Está mais na vontade Do Senhor? Ah, Mariana Mariana Eu também Assim saber Com nada Me for Igreja Se eu Eu sempre Eu converso com Deus Eu falo Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu fico Falando com Deus Eu falo É Deus Agora eu sei O que é Ficar em cima Do mundo Sabe por que? Porque ainda há tempo De você sair desse mundo Ainda há tempo De você Descer desse mundo Aproveita Quando o Senhor Não voltou Porque se você Descer desse mundo Você Vai estar Semeiando com o Senhor Lá no céu Quando Ele voltar Se você Sai desse mundo Você Vai estar Vem Dizendo O nome Do Senhor A tua casa Vai mudar A tua família Não pode dizer Que vai mudar Do completo Porque quem te É o homem É Deus Não é o homem Porque quem te Chamou é Deus Não foi o homem Que te escolheu Sabe por que? Você tem que falar Você pode falar Simaíra Mas a minha mãe Me contou Que Deus Escolheu Dentro verde Da mãe Deu Dentro verde Deu Sabe por que? Deus fala assim Eu nunca vi Porque sempre tem Pessoa que O muda Ah, será que Deus me chamou Mesmo? Será que Ele me escolheu Não é que a minha mãe Estava dizendo Para a minha igreja Não Sabe por que a igreja Que tem? Sabe por que Que é a verdade? Porque quando Deus escolhe Dizendo o bem Ele vai separar você Ele vai deixar você Lá no pasto Lá Como Davi E depois Ele vai te chamar Para te ungir Ele não vai pegar você Por inteiro E vai te ungir Ele vai deixar você Lá no pasto Um tempo E depois Ele diz Ele vai te chamar Para te ungir Mas a deporada Eu quero saber um pouco Sobre o tema Da campanha Sobre gilão Eu vou te explicar Um pouco sobre gilão Gilão Ele era Um homem Eu creio Eu também Pequeno Mas a deporada Simaíra Davi Tanto profeta Davi Eu queria Tanto ser Esse profeta Mas eu queria Tanto esse nome Que Davi Teve De não dar Congolias Sabe por que Igreja? Que a gente Só vai ter Porque o nome Que Deus Deu Para Davi Não está Com Congolias Ele não Vai dar Para mim Nem para você Porque o meu Dono E o seu É diferente Deus Não vai me capacitar Igual a você Ele sempre vai capacitar Diferente Mas eu ia falar assim Maíra Meu sonho sempre foi Ter o nome de revelação Ei Espera um pouquinho Não tomei Na coisa de Deus Se Deus te chamou Com o nome de pregação Prega Se Deus te chamou Com toda a oração Olhe Mas você vai falar Simaíra Um dia eu fui pregar Eu preguei Nesse minuto Mas você pegou Sabe por que Igreja? A melhor pregação Que tem É você falar Jesus te ama Jesus está contando Simaíra Se eu chegar No dia Que ele Não vai Que ele Não vai Que ele Não vai Me mandar Embora Pelo menos Você está Vendo Tua parte Por que Igreja? Tem pessoas No dia de hoje Está com medo Do arrebatamento Está com medo De Jesus voltar Cadê o Cideão? Cadê os 300? Será que você tem Carregado 300 Na mão de Deus? Ei Cideão Será que você tem Carregado 300 Com você? Ou será que você tem Carregado 32 mil Com você? Se Jesus Mandou carregar 300 Carrega Maíra Mas o fato Está pesado Carrega Mas em dia Que eu acordo Só um sangue O fato Está pesado Demais Eu fico até Assim Até mole Mas carrega Você está pesado Mas bendita É o nome do Senhor A hora de você Contar O filho da vitória Está chegando Só você fala Maíra Como que você tem Gora de profetizar Isso na minha vida? Sendo que você Nem sabe Se está chegando Sabe por que Igreja? Porque eu sou A capa E quem profetiza É o Senhor A igreja Sabe por que? Porque eu Não ia pregar Davi e colinas Eu ia pregar Sobre Daniel E eu E depois Ali eu comecei Carrega E falei Não Eu vou pregar Sobre Davi e colinas Mas você fala Maíra Mas por que Essa mensagem? Sabe por que Igreja? Porque a lei Deus está te revelando A palavra E você não sabe Por isso que devemos Ficar ligando Nas coisas de Deus Porque a lei De Deus Sola com a gente Na palavra E não sabemos A lei De Deus Sola com a gente Às vezes você fala assim Ah Eu vou na igreja De tal Aquele igreja Ele só tem Mulher usado Só tem varão usado Vai que Deus Revela tudo Que a lei Veio pregar a casa Você é mesmo Que pediu Deus vai te revelar Não foi? Você é mesmo Que pediu Deus vai falar Com você Aí chega Um profeta De meu aqui O meu profeta E fala assim Ei Jesus está mandando Você consertar E você fala assim É essa A palavra Foi para mim Não Não foi para alguém Não foi para os homens Sabe por que Igreja Quem e você Precisamos consertar mais Porque achamos Que estamos consertados Mas não estamos Porque Será que eu Fiquei imaginando A gente dá um lugar Para salvar Nós ainda Na nossa vida Mas não damos lugar Para o Espírito Santo de Deus Fazer morar Aleluia Sabe por que Igreja Porque Porque Você pode falar assim Ah Maísa Quer saber A partir de hoje Eu não vou fazer Mais nada Eu vou ficar Quenta no meu Canto Igreja Se eu fosse Você Eu começava A andar Com esses Diz Sabe por que Porque Jesus está Voltando Ele Só aponta Ah Maísa Mas Jesus Está voltando Há mais de dois mil anos A minha bisavó Morreu Jesus está Voltando Sabe por que Ele não voltou Porque Ele está Te esperando Porque Ele está Esperando Você Só não pode Falar assim Maísa Mas não adianta Eu não vou aceitar Jesus Então Espera Jesus O que Você aceita Ele Espera Porque Pode Falar Senhor Maísa Eu não quero Sabe por que Porque Eu olho Para a cara Dessa Irmão Parece que Não bate Com Porque Parece que Se eu Entra Para a igreja Nós Estava Contendo A área Que nós Diz Sabe por que Igreja Igual eu falei Que em quarta-feira Retrasado Você Pode Falar Maldito Fulano Você Pode Falar Sim Fulano Não vai Para o seu Mas Cuidado Que você Também Não pode Ir Sabe por que Diz Não Deus Está querendo Os Trezentos Que ele Separou E entregou Nas Suas Mãos Você Pode Falar Assim Mas A gente Não Sou A Oveja Não O pastor Que dá conta A Oveja Mas É A Oveja Também Que tem Que fazer Por Onde Você Pode Falar Assim Marina Mas Só Tá Tendo O Senhor Se Jesus Voltar Ele Vai Contar Só Do Pastor Não Ele Vai Contar De Você Também Por que Igreja Porque Deus entrega Um tom Para cada Um Diferente Ele Confia Na Nossa Mão Ele Fala Assim É Eu Vou Entregar Mas Você Também Tem Que Saber Usar Sabe Por que Igreja Porque A palavra Já está Se cumprindo Na Vacina Tendo Quantos Vossos Profetas Olha Essa Pandemia Mas Você Pode Falar Assim Marina Ah Mas Eu Vou Esperar Só Mais Um Pouco Para Me Aceitar Você Pode Falar Assim Marina Eu Vou Esperar Deus Falar Comigo Para Me Voltar Para Ver Se É Dele Ainda Deus Já Está Falando Com Você Há Anos Ei Gideão Dizão Para Os Teus Ouvindos Gideão Dizão Para Os Teus Ouvindos Gideão E Vai Lutar Com Cernos Gideão Glória Deus Aleluia Espírito Santo Glória Deus Aleluia Igreja Jesus Está Voltando Há tempo De Se Arrepender Ainda Há tempo De Buscar A Paz Do Senhor Enquanto Se For A Se Alme De A Berta Mas Você Pode Falar Assim Marina Eu Perdi Ela Vai Na Minha Casa Eu Converse Com A Vizinha Minha Quer Que Dente E Ela Fala Assim Que É Difícil Ela Fala Assim Que Passa Mão Tant Travada Sabe Por Que Ela Passa Será Que Ela Tem Valdade Igual Daniel Igreja A Luta Da Irmã Silênia Não Vai Ser Igual A Minha A Luta Vai Ser Diferente Glória a Deus A Luz A Luta Não Vai Ser Igual Mas Temos Que Fazer Por Luz Também Não Adianta Chegar Da Igreja Senta E Fica Senta E Não Fazer Nada Sabe Por Que Se Você Vem Para Igreja Escutar Carro Bem Material Mas Jesus Mandou Pregar Salvação Então É Salvação Porque Tem Que Está Pegando Bem Material Não Estamos No Tempo De Pegar Onde Jesus É Só Voltando Sabe Por Que Já Estamos Vivendo Em Apocalipse Onde A Coisa Está Voltando É O Chipe Da Berta Já Pode Estar Nessa No Brasil Já Vai Chegar No Brasil Só Falta O Cristo Governar E Você Falta Ciente Não Qualquer O Cristo Não Como É Cuidado Porque Jesus Já Pode Ter Voltado Sabe Por Que Deus Estou Te Falando Isso Porque Jesus Não Quer Deixar Ninguém Aqui Nessa Terra Jesus Não Quer Que Ninguém Fique Ele Quer Levar Todo Mundo Com Ele Se for Possível Se Ele Puder Levar Até O De Arroz Ele Leva Com Ele Sabe Por Que Eu Estou Te Falando Isso Porque Você Está Pensando Assim Eu Não Vou A Jesus Porque A Minha Casa Está Que Estava Lindo Quem Sabe Jesus Está Esperando Você Se Posicionar Para Ele Mudar Tua Casa Porque Você Pode Cantar Todos Que Dentro Tua Casa Eu E a Minha Casa Servimos Ao Senhor Mas Você Não Está Servindo Ao Senhor Olha Deus Você Pode Pensar Assim Maíra Eu Vim Aqui Hoje Só Escutar Sabe Por Que Igreja Você Tem Que Escutar E Dar O Seu De Melhor Para Deus Porque Não Adianta Entrar Um Ouvido E Sair Do Ouvido Sabe Por Que Igreja Porque A Palavra Do Senhor Aparece É Quem Tem Forza Com Lome É O Senhor Sabe Por Que Igreja Você Pode Chegar Do Tapa Ele Cançado Você Pode Falar Eu Não Vou Mas Se Você Falar Assim Em Nome De Jesus Eu Vou Para Igreja Sim Sabe Por Que Se Você Fica Na Sua Casa Você Está Perdendo Pensa Que Igreja Por Que Aí O Escuta Está Sendo Uma Pensa Você Está Ficando Em casa Porque Você Quer Sabe Por Que Igreja Porque Nos Dias De Hoje Tem Irmã E Tem Irmão Que Repara O Pregador A Roupa Que A Roupa Que A Pregador Se O Pregador Vai Ser Bonita Essa Pregadora Vai Ser Bonita Poder Falar Eu Vou Repar Aquele Irmão Eu Vou Repar Aquele Irmão Você Vai Ver Se Irmão Prega Bem Se Irmão Prega Bem Em Vida Para De Ficar Repar No Cé O Senhor De Coração Amém Veja Essa Foi A Palada Que O Senhor Colocou Em Meu coração Glória Deus Aleluia Eu Sinto a Palavir Se Tem Alvo De Deus Receba A Palavir Eu Cumprimento Amada Igreja Uma Vez Mais Com Abaço Senhor Jesus Amém 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 Lugar Que Não Poderia Sair Nada Agora Deus Vai Dar Levanta Davi Para Pelejar Por Israel Vai Dar Levanta Gedeão Para Batalhar Também Por Israel Talvez Você Não Entenda Não Compreender O que Deus Quer dizer Para Você Aqui Nesta Noite Deus Está Dizendo Talvez Você Olha Para Si Olha Para A Situação Que Está Vivendo E Está Dizendo Não Tem Jeito Mas Deus Nesta Deus Quer Levantar Você Por Davi Adentro Da Tua Casa Entenda Você Pode Fazer A Diferença Em Mesmo A Tua Casa Ninguém Dava Nada Por Gedeão Ninguém Dava Nada Por Davi Mas Senhor Me Alegro Porque Quando O Homem Olha E Não Dá Nada O Homem Olha Dizendo Que Daí Não Vai Sair Nada Deus Te Levanta E Diz Vai Sair Vou Fazer Soldado Vou Fazer Guerreiro Vou Colocar No Trono Para Reinar Vou Destronar Saúl E Vou Colocar Um Chegou Do Meu Coração Eu Sei Que Nessa Noite Tem Davi Aqui Eu Não Sei Qual É O Goliath Que Tem Se Colocado Adiante A Tua Vida Eu Não Sei Qual É O Deserto Vale Que Você Tem Enfrentado Mas Eu Te Trouxe Aqui Nessa Norte Para Te Lembrar A Que Ele Ainda Está No Controle Da Tua Vida Assim Como Gederão Venceu Os Noabitas Assim Como Davi Pelejou Contra Agonias E Venceu Você Também Vencerá Você Também Será Vitorioso Dessa Guerra Não É O Fim Ainda Não Acabou Se Colar Sobre Deus Pés Vamos Orar O Senhor Glória Deus Aleluia Esta É a hora De você Entrar Na Batalha Esta É a hora De você Declarar Guerra Agonias É a hora De você Declarar Guerra Noabitas Muitas 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 Vocas Temos Tanta Fé No Oração De quem Achar Nossa Volta Não Cremos Na Nossa Própria Oração Deus Está Dizendo Ei A tua Oração Também Não Tem Poder Então Levanta Tua Voz E Clama Levanta Tua Voz E Fala Pro Senhor Com Algonias Que Tem Tantado Em Pedir Você Fala Pro Senhor Qual É a Pronta Que Está Adiante A tua fase Fala Pro Senhor Que Você Necessita Dele Nessa Norte Fala Pro Senhor O que É Que Você Precisa E Uma Maíra Não Tem Nada Para Te Oferecer Não Pode Fazer Nada Por Você Mas Aquele Que Pode Reina Parado No Chebre Ele Está Neste Nugar E Pode Poder Os Céus Em Seu Favra Começa Dando Glória 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 É que é o Senhor que peleja, é o Senhor que batalha, é o Senhor que guerreira, oh Pai, nesta noite, oh Pai. Assim, oh Deus, como o Senhor, oh Pai. Levanta o caminho, oh Pai, pra beleza contra a goleira. Levanta o acereão, oh Pai, pra beleza, me lembra a exalema, oh Pai, da opressão. A luz com a vida, assim também nesta noite eu quero pedir, oh Pai. Oh Deus, porque eu chego aqui neste lugar, tem chão dados, oh Pai. Eu chego aqui neste lugar, oh Pai. Ah, tem homens, oh Pai, mulheres, separados pelo Senhor. Meu Deus, que eu te peço nesta hora, começa, oh Pai. Oh Deus, arrevesti o meu povo, começa, oh Pai. Arrevesti a tua igreja, ela não vai na batalha. Entra na guerra, nessa noite, oh Pai, vai repreendendo. Oh Pai, toda a força, vai repreendendo, oh Pai. Acontei aquilo que o inimigo, oh Pai, tem tampado. Acontei essa causa, essa palavra, essa palavra, ó Pai. Ah, não vai destruir essa casa, não vai destruir essa domínia, não vai acabar. A corrente me enxerga, não vai ser bom. Eu te peço nesta noite, oh Pai. Oh Deus, que o Senhor possa sopar. A mente deste homem, chão da mente, me assalmeu. Ah, nem sabemos, oh Pai, que a tua palavra, oh Pai. A corrente me enxerga, oh Pai. A só predificação da tua honra, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta noite. Abra, Pai, as anelas dos céus, oh Pai. Abra, Pai, as portas dos céus, oh Pai. Oh Deus, entra, vai na batalha. Entra, vai na beleza nesta noite, assim, oh Pai. Ah, como o Senhor foi quando havia, assim, oh Pai. Ah, como o Senhor foi quando você deu, acerta a tua igreja, Pai. Acerta a tua igreja, Pai. Porque nós cremos, oh Pai. Nós cremos sobre o poder, nós cremos, oh Pai. Na corrente, a boa arábia, depois, chegando, derrubando. Quando eu faço, negraço, não negraço. A cerrava, caia, ela seca, derrubando, amando, degraça. De caia, ela subi, catareca, decombe. A morte, até caia, ela cantará em tua voz. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta noite. Ah, como vira, Pai, os teus livramentos, oh Pai. Ah, como vira, Pai, o teu cuidado. Ah, como vira, Pai, a tua proteção, oh Pai. Ah, como vira, Pai, eu te peço, oh Deus. Ao teu terreno, a tua vontade, em meio da tua igreja. Em meio dos teus filhos, nesta noite. Ao que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Estou te acerto, vai glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, a Deus, a Deus. Glória a Deus, a Deus.